Então vamos dar sequência, vamos usar aqui a ferramenta texto para criar uma máscara com texto, depois nós vamos usar isso aqui para fazer um bannerzinho. Então vou até colocar um outro texto aqui, vou colocar tutoriais 01, como se fosse um banner aí, né, para o canal. Nesse texto eu também vou colocar uma máscara usando essa mesma imagem ali. Para usar a máscara no texto eu vou fazer o seguinte, vou dar um Ctrl C para copiar ele para cá, trabalhar com ele aqui já em cima da imagem. Botão direito, converter em caminhos, o que é isso? Ele deixa de ser um texto aqui, ele perdeu todas as propriedades de texto e passou a receber propriedade de forma. Então agora, por exemplo, é possível que eu coloque um gradiente nele aqui, que eu coloque padrões, que eu preencha ele de outras formas. Então ele deixou de ser um texto. O que eu perco com isso? Eu não posso, por exemplo, ajustar propriedades de texto, como espaçamento entre letras, tipo de fonte, acabou. Ele vai ser agora um objeto, um vetor ali. Feito isso, eu vou com o botão direito e vou mandar desagrupar. Ele separou por linhas, por linhas não, por letra. Então se eu quisesse mexer e editar uma letra, eu poderia pegar a ferramenta forma ali e fazer isso aqui, forma subseleção, subselection aqui. Então eu chamo ela de forma por causa do Corel ali, mas na verdade é subseleção. Vou fazer o seguinte, eu só arrasto essa imagem aqui de cima para eu poder selecionar o meu texto todo ali. Selecionei ele, vou vir aqui modificar, combinar caminhos e vou mandar ele fazer um soldar ele, que é esse união, Ctrl Alt U. Pronto, ele vai unir todo o meu objeto ali. Então agora ele está como se fosse agrupado, mas não seria bem agrupado nem chamado o processo de união. Um passo importante, se eu selecionar os dois e fizer a máscara, modificar, máscara, agrupar como máscara. Não funciona, ele não mostrou o texto. Por quê? Porque eu preciso de colocar, quando for uma máscara de texto, eu tenho que colocar o objeto na cor branca. É isso aí, coloquei ele branco, vou selecionar os dois, modificar, máscara, agrupar como máscara. Então, às vezes você está tentando, tentando, tentando fazer e não sabe que ele tem que ficar branco. Então, se ele não ficar branco, não funciona. Tem ali meu objeto, meu texto. Se eu quiser mexer nele, eu uso esse pontinho aqui. Aí eu consigo controlar a cor ali dentro dele. Bacana, né? Dá para fazer até, utilizando a criatividade, aqueles menus, aquele painel de estados, vamos fazer até uma animação para ele. Ctrl C para copiar isso aqui. Vou vir aqui no painel, na área onde eu estava trabalhando com o banner, e vou dar um Ctrl V, onde nós fizemos a outra máscara. Pronto, já tem um textozinho ali para ele. Então, se eu utilizar aqui, aquele controle que eu falei, e mover, eu consigo mover ali, fazendo passar um efeitozinho nele ali. Então, uma coisa bacana aí para fazer. Se eu quiser fazer isso aí, ficar acontecendo, eu uso o estados. Vamos fazer aqui então. Para dar uma ênfase maior nele ali, que ficou um pouquinho, como eu usei a mesma imagem, não ficou muito bom, porque ficou parecendo com o fundo. Eu posso vir aqui em filtros, olha que bacana, e aplicar um filtro. Ele vai aplicar justamente no texto. Sombra, sombra. Então, ele vai aplicar lá uma sombra. Já deu um realce maior ali para mim. Eu já posso trabalhar ali de uma forma melhor com ele. Então, vou voltar de novo. Enquanto eu passo aqui, ele some, mas o efeito está lá. Poderia até jogar. Vamos ver se um contorno fica bom. Tudo é teste. Então, a gente tem que ir testando. Vou marcar aqui uma opção de traçado. Lembrando que o traçado ali, ele vai passar por volta da sombra. Então, aqui eu posso alterar os dois aqui. Jogar na opção do traçado, que é esse Photoshop Live Effects, para cima da sombra. Ele já deu uma melhorazinha ali, embora eu não curti o traçado. Então, eu clico no filtro e apago ele. Não vou ficar fazendo o teste ali, não. Se eu quisesse animar esse bannerzinho aqui, eu poderia fazer o seguinte. Abrir o painel de estados. Deixa eu voltar aqui para o modo expandido. Beleza. Vou vir aqui para o painel, então, de estados. Onde eu vou trabalhar com os estados. Botão direito, duplico o estado. Ok. Deixa eu descer aqui um tiquinho até eu achar aquele painelzinho. Ctrl menos aqui. Para eu ver esse botão, onde eu vou mover ele ali. Arrasto um tiquinho. Pronto. Pode ser para cá. Então, ele já vai passar ali o efeito. Vou de novo, duplico o estado. Ok. Então, aí. Trabalhando com máscara, tanto no meu efeito do fundo, que foi o fundo do banner, que nós fizemos na outra aula, quanto o efeito do texto. Olha que bacana. Duplico novamente. Ok. Clico no banner. Continuo passando ali. Estado 5. Ok. Deixa depois do estado. Não estou explicando aquilo ali, porque eu já mostrei como que usa os painéis. Então, beleza. Vamos ver como é que ficou. Se eu der play aqui, ele vai passar o efeito lá. Então, eu poderia escolher o tempo disso aí, através do tempo dos estados, que eu já ensinei vocês a fazerem. Poderia estar incrementando mais algumas coisinhas aí nesse banner. Como não é aula de banner ainda, eu só estou mostrando máscara, eu não vou aprofundar nisso aqui não. Depois eu posso até mostrar como que eu exportaria isso aqui, para que ele mantesse um fundo PNG. Eu vou ver isso aí para vocês na próxima aula. Um abraço. E aí Obrigado.